Jornal Agora é Sério, a voz da favela. Estamos aqui com o secretário de esporte, Francisco Rui, mais conhecido como Chicão ou Chicamp. Chicão, a respeito da quadra do CSU, quando que vai começar a reforma? Olha, você consegue chegar aqui? Sim. Com relação, acabamos de fazer o material que vai precisar para arrumar a iluminação. Hoje dia 26, né? É. Você já está fazendo um requerimento aí? Não, não. Já estou fazendo um levantamento do que é necessário para poder arrumar a parte elétrica do ginásio. Certo. Antes de você colocar a lâmpada lá, coloca hoje e amanhã queima. Isso aí é a parte elétrica, né? Isso. E a reforma da quadra? Eu acho que vai ser para o ano que vem. Eu tenho um pouco de material, eu preciso de umas três vezes mais. Por uma situação financeira que não está muito boa na prefeitura. Esperar uma melhora, dar uma melhora de grana, a gente faz. Por enquanto o pessoal vai conviver até o fim do ano com aquela quadra daquele jeito mesmo. É, esse negócio da luz aí, vamos ver se a gente consegue arrumar meio de imediato. E hoje eu vou entrar em contato com o prefeito, Francisco Júnior. Esses últimos três meses o senhor vai ficar correndo para dar a luz ali? Não. Quem dá a luz é a maternidade. Ah, tá. O senhor consegue dar a luz ali? Depende da luz que você quer, né? Não, não sei. O senhor está fazendo um levantamento aí para dar a luz. O senhor acha que nesses três meses o senhor consegue dar a luz ali? Em três meses? Eu não. Você começou bem a entrevista, mas você gosta de escolher mais as coisas. Por isso que eu aguento ver falar mais com você daqui para a frente. Tá? Mas que fase! Que fase, hein, secretário? Quase é boa. Que fase! Coisa linda! Dois? 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 Dois?